Música Qual será o mistério de Hannah? Por que aquela tumba causava tanto temor? Eu restarei. Isso implica para sempre. Hanna, 1269 For the sake of the dead and the welfare of the living that this tomb remain untouched and its occupant undisturbed until the coming of Christ. In name of the Father, the Son, and the Holy Ghost by order of His Majesty, King Louis VII. Quem aprisionou esta bela jovem, que após 700 anos, volta sedenta de sangue? O que é? O que é? O que é? Você tem que fazer um dog bane e garlentos para manter a... ...se-wolf down. Porque eu quero dizer algo. Você let Hanna loose. Só dê a pouca mais dias para recuperar sua força. Vampire Island foi e vai ser novamente. Você começou a ter Hanna para matar. Não podemos te forgive. Essa tomb tem que ser fechado. Como conseguir se livrar da fúria de Hanna na Ilha dos Vampiros?